Hoje o Fala Povo entrevista o prefeito de Curitiba, Gustavo Fruitt. Confira! Prefeito, obrigado por nos receber. E a primeira pergunta é, o senhor assumiu a prefeitura há 30 meses e denunciando o roubo de 500 milhões do seu antecessor. Hoje, como está o efeito de lá pra cá com as finanças de Curitiba? Bem-vindo. Quando a gente assumiu, o valor atualizado e mais próximo da precisão mostrou que havia uma dívida de 2012 sem orçamento e sem previsão de dinheiro para pagamento superior a 405 milhões de reais. Quando a gente assumiu, nós começamos já um corte de custeio muito expressivo sem fechar nenhum serviço e ampliando novos serviços. Então, a partir de 2013, nós começamos a pagar essa dívida de 2012 e esta conta deve ser paga até o final de 2016. Isso significa, por mês, algo em torno de 8 milhões de reais. Num cenário de crescimento econômico, administra-se melhor. Mas num cenário de crise, e nós vivemos hoje uma crise econômica com uma crise política, esse dinheiro faz muita falta. Então, além de nós termos que manter serviços, ampliar serviços, procurar pagar, temos que pagar os contratos este ano, nós estamos pagando uma dívida que não estava programada, mas que significam mais de 400 milhões de reais a serem pagos em menos de quatro anos, o que é o valor equivalente a praticamente metade de todo o investimento que a Prefeitura está fazendo neste ano. Uma das principais queixas da população é a área da saúde. Infelizmente, a gente teve um caso recente de uma mulher que veio a falecer na frente de uma unidade de saúde. O que fazer num caso desses para não repetir essa situação triste? Neste caso, especificamente, foi aberta uma sindicância e foram afastados quatro profissionais. O que se apurou até agora é que havia número de servidores adequado e correto naquela noite, mas caracterizou o indício de omissão de socorro. E aí, não há manual que consiga explicar um gesto que é humanitário, de dar atenção para alguém que está com enorme dificuldade. Outro fato que está sendo apurado foi a classificação da doença ou da patologia da paciente. As informações mostraram também nesta primeira avaliação que foi apontado que ela tinha problemas de coração e foram solicitados exames. Porém, o marido dela assinou um termo dizendo que iria fazer os exames em outros laboratórios, porque ele tinha plano de saúde. Mas, de qualquer maneira, isso está sendo investigado. E na área da educação, prefeito, principalmente a questão de falta de vagas nas creches, como fica? Nós vamos chegar agora a 30% das receitas líquidas do município na educação. É o maior aumento, o maior investimento. A partir de quatro anos, há garantia de vagas para todos os estudantes, mas a pressão é cada vez maior até três anos. Há uma demanda já antiga e um crescimento da cidade que vai muito além do crescimento natural, porque há ainda um processo migratório muito grande. Então, nós procuramos, primeiro, fazer um novo plano de cargos e salários para os educadores que cuidam das creches, das crianças, dos seméis, que foram transformados em professores da educação infantil. Houve mais de 98% de adesão. Além disso, esses novos professores terão direito à aposentadoria especial de 25 anos, após 25 anos, podendo chegar com o melhor salário no final da carreira. E estamos, além de ampliar, construindo e entregando, neste momento, 22 seméis, e temos já mais 10 para serem licitados. É uma pressão constante. Nós queremos dar prioridade para, principalmente, famílias de baixa renda, mas todos estão vendo que, na crise, há uma mudança também de comportamento das famílias. Muitas famílias que tinham crianças em escolas particulares estão levando para as escolas públicas. Muitas famílias que tinham um plano de saúde estão migrando para a saúde pública. A gente estava falando de problemas também. E a cidade está crescendo e um grande problema é o trânsito hoje em dia. O que fazer para melhorar o trânsito de Curitiba? São várias ações. Prioridade é o transporte público. E, para isso, a sincronização dos semáforos, principalmente nos grandes eixos. Imaginem quem está nos vendo o Ligerão. Ele chega a passar, às vezes, por 30, 33 cruzamentos. Então, nós estamos tentando garantir que ele pare o mínimo possível para que não haja perda de velocidade. Segundo, prioridade para o ônibus com novas canaletas e faixas exclusivas. Terceiro, compartilhar o espaço público nas chamadas vias calmas, como é o caso da 7 de setembro e do Anel Central, para que se entenda que o carro não é prioritário. Então, nós queremos que esse mesmo espaço seja utilizado por carro, ônibus, por ciclistas e pedestres, que são as partes mais frágeis nesse processo. São medidas que ajudaram a reduzir o número de acidentes, mas que ajudam também a programar melhor o planejamento do Anel Viário. Esse ano teve muita polêmica envolvendo o transporte coletivo. Como o senhor vê a tarifa hoje? Você acha que vai subir ainda? O valor é adequado para a cidade? Nesse período, a gente procurou reajustar a tarifa dentro dos índices inflacionários. E procuramos estabelecer uma tarifa que não pese muito no salário mínimo daquele trabalhador ou daquele profissional que não tem o vale-transporte. Então, nós procuramos também garantir para este usuário que ele não vai comprometer muito da renda dele com o pagamento da tarifa. É o melhor índice que nós temos na história da cidade. Então, nós temos que dar clareza com relação ao custo. Em tese, pode-se discutir qualquer serviço público de forma gratuita, mas a conta vai ser paga por alguém. O dinheiro tem que sair de algum lugar. Alguns vereadores criticaram sua postura de não rever o contrato de transporte coletivo, especialmente após a CPI, que investigou as empresas e cujo resultado sugeria a redução da tarifa. Qual o seu posicionamento acerca disso, prefeito? Nós fizemos a revisão muito antes que a Câmara. É que nesse tema, há um pouco também de desinformação, retórica. Nós entramos na justiça. É que tem pessoas que, de forma conveniente, quando convém, falam. Quando não convém, silenciam. Que esquecem de lembrar que nós fomos para a justiça. A justiça não deu nenhum ganho de causa para a URBIS. E na democracia, nós temos que respeitar as instituições. Ou a gente acredita na justiça, ou a gente duvida de toda a justiça. Segundo, há uma outra discussão com relação aos ônibus, que já faziam parte da frota, os chamados bens reversíveis. Também está aguardando decisão judicial. Um detalhe, o parecer do Ministério Público é favorável às empresas. Terceiro, as empresas conseguiram na justiça uma decisão que tira a obrigação delas de renovar a frota. Então, quando a gente toma a decisão e assuma a posição, não basta simplesmente dizer o que tem que ser feito. Nós usamos os caminhos que a lei autoriza. Nós estamos, desde o início, procurando evitar os aumentos acima da inflação e rever uma série de itens que compõem o valor da tarifa e também fiscalizar. fiscalizando como determina a legislação. Como, por exemplo, a qualidade do sistema. Estamos descontando quando é feito o pagamento das empresas. Então, só para esclarecer. A tarifa técnica é a tarifa de quanto custa, por passageiro, o funcionamento da operação dos ônibus. E a tarifa do usuário é a tarifa, evidentemente, cobrada, que sempre está mais baixa. E por falar em transporte, o metrô sai ou não sai? E quando? Curitiba precisa de um transporte de alta capacidade. Imagine, principalmente nos grandes eixos, na região sul, principalmente no eixo SIC, centro, daqui 10, 20 anos. Os ônibus, mesmo que se coloquem mais ônibus no horário do pico, estão se formando comboios. Isso atrapalha a média de velocidade e não dá garantia de transporte de alta capacidade. O metrô é um sistema caro. A prefeitura sozinha não faz um sistema como este, em lugar nenhum do mundo. Mas, pela primeira vez, há recursos a fundo perdido do governo federal. O governo federal aporta, destina, mais de R$ 1,8 bilhão para a construção deste projeto. Há recursos também da prefeitura, recursos do governo do Estado e recursos do setor privado, parte deles que poderão ser financiados também pelo governo federal. Nós chegamos aonde nunca se chegou. Fizemos a proposta de manifestação de interesse, fizemos o projeto executivo, lançamos o edital e, no finalzinho do último minuto do prazo final, o Tribunal de Contas suspendeu o edital. A partir daí, foi refeito o edital, explicando todos os questionamentos que foram realizados, mas também, nesse momento, o governo federal, em função das denúncias do Lava Jato, estabeleceu novos critérios, novas exigências, novos parâmetros. A prefeitura apresentou todos esses novos parâmetros, a Caixa Econômica Federal e o Ministério das Cidades, e eu espero, se não houver nenhuma nova surpresa, que, nas próximas semanas, a cidade esteja em condições de lançar o novo edital para um projeto, que não é de curto prazo. É um projeto que, se tudo transcorrer, bem. Após o edital, ele pode levar quase um ano para o início das obras e a primeira etapa pode levar, pelo menos, de quatro a cinco anos. Mas é um projeto, já prevendo, o futuro da cidade de Curitiba daqui a 30, 50 anos. Sistemas complementares que envolvem o ônibus, ciclista, espaço de pedestre, o carro, mas, principalmente, um transporte de alta capacidade e que, no futuro, seja cada vez mais um fator de integração com diferentes municípios. A gente estava falando de problemas também. Um outro grande problema na cidade é o lixo. O que está sendo feito para resolver? É verdade. A gente fica tão focado no gasto, investimento no transporte e na saúde. Mas o segundo maior déficit de Curitiba é o lixo. Isso é uma pena. Hoje, Curitiba vai arrecadar algo em torno de 80 milhões de reais este ano na taxa de lixo. Quem paga o IPTU, se for reparar no seu talão, paga lá um valor de taxa de lixo. Isto dá, no máximo, 18, 20 reais por mês que as pessoas pagam, em média, quem paga para o lixo em Curitiba. Então, a Prefeitura vai gastar este ano mais de 190 milhões de reais desde a limpeza pública, varrição, coleta, transporte e destinação final. Nós estamos incentivando muito a reciclagem, que já é uma política tradicional da cidade de Curitiba, incentivando um conceito novo, que é reduzir a geração de resíduos, sempre que possível as pessoas darem uma destinação que não seja simplesmente levar na rua ou para os caminhões de coleta, descentralizar essa entrega envolvendo os municípios da região metropolitana e outras áreas de recebimento, principalmente de lixos especiais. Por exemplo, construção civil, madeira, que podem ter uma destinação adequada, incentivando novos convênios ou chamados novos credenciamentos em pontos da cidade em que se possa ter uma coleta a partir de 100, 200 toneladas de área e para isso a gente conta também com o trabalho dos catadores, que é uma política social de inclusão e vamos fazer a nova licitação do processo de destinação final. Nós temos um volume muito expressivo de pessoas envolvidas nesse projeto, mas uma campanha permanente de conscientização. Tem um dado que me incomoda. Em média, são retirados por dia dos rios de Curitiba 3 toneladas de lixo. Ou seja, como é que esse lixo foi parar lá? E todo esse lixo que vai se acumulando, além de ser uma agressão ao meio ambiente, gera um gasto brutal para a cidade, é um fator de crise toda vez que chove. Este ano, nesses dias, nós tivemos um volume de chuvas que chegou a 25 milímetros que no mesmo período do ano passado gerou alagamento em pelo menos três grandes regiões da cidade. Então foi feito todo um trabalho de prevenção, mas veja como a destinação inadequada, o aumento na geração de resíduos gera um impacto de curto prazo que é muito grave para a população. Então esse é um trabalho permanente de conscientização, de campanhas, de mobilização, principalmente das novas gerações, na redução, destinação final e descentralização da coleta e destinação final dos resíduos. Se não bastasse tantos problemas, sua vitória decorreu de uma aliança com o Partido dos Trabalhadores, que hoje está num mar de corrupção. Como administrar isso, prefeito? Naquele momento eu fui muito criticado pela aliança e talvez tenha sido o único ponto em que concentraram todas as críticas à nossa aliança e à eleição. Os membros do Partido da Capital foram aliados e são, não criaram problema, ajudaram muito. Mas é fato hoje que o PT paga uma conta por muitas histórias, muitos fatos e alguns ainda que nem foram divulgados. Acho que o PT vai entrar no processo de necessária sobrevivência, de busca de recuperação. hoje não há nem rejeição, é quase um ódio ao PT e uma desilusão de muitos que acreditaram no PT como partido de transformação, principalmente no combate à corrupção. Mas em termos pragmáticos, sem entrar no mérito, o ano que vem dois setores vão pagar um preço elevadíssimo nas eleições municipais, aliança com o PT e aliança com o governador Beto Richa. Há 18 meses das eleições para prefeito, tem mais de oito nomes postulando a vaga. O senhor está pronto para mais uma nova empreitada? Sim, mas de qualquer maneira não tem sentido antecipar esse debate. O desafio é priorizar a gestão e aqui não é fugir do tema. Alimentar esse debate agora é alimentar a especulação. Eu reitero, vai sobreviver quem chegar o ano que vem garantindo manutenção, investimentos, mas principalmente ficar à margem de tantos escândalos e muitos virão pela frente. Obrigada pela entrevista, prefeito. Eu que agradeço, muito obrigado. E o Fala Povo fica por aqui. Acesse nosso site e confira nossos outros vídeos. Até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!